Música Aimoruk Aitem Sanuloressingida e a Centro Saúde Becora, Estocotu. Aimoruk e a Centro referem a Mútuk Aitem Nenuloressinglima, Aimoruk Aitem Sanuloressingida e a Ia, compostos de Aimoruk Tablet Simbastatin, Metronidazol, Pretnizone, Buscopan, Vitamina B6, Vitamina B5, Salbutamol Nebulizer, Ciprofloxacin, Cotrimozole e Azitramicin. Aimoruk Aitem Nenuloressingida e a Centro Saúde Becora, Estocotu. Aimoruk Aitem Nenuloressingida e a Centro Saúde Becora, Estocotu. O Diretor Nacional de Farmácia e Medicamento do Ministério da Saúde, Delfim Ferreira, Reconhece, Estocomamo, que a Centro Saúde no município de Sira, Tamborçamento do Real Estado, Lá Suficiente, Ato Sosai Moruk. Efesínia Babu, Jacinto Fuca, GMN.